Não viverei mais com a visão do horizonte barrada pela Serra do Curral, dizia pensando em deixar Minas Gerais. Mas levarei Minas comigo, como o rio que para ser fiel à fonte, toma a direção do mar. Eu saí de Minas com mais de 30 anos, mas aqui não muda nada não. É uma cidade realmente maravilhosa, boa, muito simpática, muito agradável, senta, lua diz para... que era quando eu resolvia ler, por um monte de tempo praticamente, chegava, olhava a hora de sair de casa, nessa hora o presidente não estava lá ainda não, peraí, resolvia, falava para o professor, vai embora, mandava o seu filho embora, e pegava um bonde, para ir lendo num bonde, para ir lendo num bonde. Então, de uma vez, um conhecido meu, me telefonou, dizia, escuta, o que que acontecia com você, se eu não estava de carro oficial? Eu não estava, porque me deu vontade de andar de bonde. Minas sempre compram bonde, me deu vontade de andar de bonde, e eu andei de bonde, um pedaço. Esses escritores, portanto, eu diria, eles estão trabalhando numa camada de tempo, arqueológica, perante um passado que foi dado como morto, porque se acreditou muito no progresso da modernidade. E, de repente, a modernidade, ela se revelou, ela se revelou fantasmática também, porque nós nos modernizamos, mas os problemas continuaram, quer dizer, não houve propriamente superação dos problemas. Então, o escritor, ele se depara com isso. Havia várias qualidades de tempo, o tempo presente, o tempo passado, o tempo das montanhas e das coisas inanimadas para nós, móveis e fluidas diante da eternidade, o sem tempo de Deus. Eu acho que ele é um autor da modernidade, que retoma processos literários anteriores à modernidade, tem uma grande influência, que ele mesmo admite, do barroco. Ele retoma e, intencionalmente, como a gente havia conversado anteriormente, intencionalmente ele trabalha aspectos do barroco na obra dele. Eu diria que o Otran Dourado não tem a mesma obsessão da intencionalidade, e eu diria até o medo de se entregar ao processo criador. Eu acho que o Otran Dourado se entrega muito mais do que o Osmalins ao processo criador, no sentido de deixar a vida também agir, não só o racional, mas se entregar também a esse processo, que é um processo de entrega. E eu diria que nele existe um equilíbrio entre essa extrema racionalidade, mas também uma passividade de quem é instrumento, de quem é instrumento, digamos, da linguagem, para não dizer de Deus. Vou mudando esses esquemas, essa sinopse, eu vou alterando também. Na segunda vez que eu escrevo, eu sempre escrevo duas, três vezes um livro, e do princípio, não é mudando só partes, não. Do princípio, ao fim, eu volto. O que me possibilita, na terceira leitura, por exemplo, do livro, saber de quase tudo o que vai acontecer, e aí, para voltar desde o princípio, distribuindo espécies de anzóis para que você verifique que foi crescendo um problema que veio estourar, mas não fiz a obra. Essa é a minha preocupação. Eu sou contra mudar. Eu até imagino um estudo patrimônio histórico, literário, em que tome uma obra e impeça o autor de mudá-la. Então, a gente fez um livro realmente importante e bom. O Instituto declarava e ele não podia mudar mais o que ele. É evidente que é uma brincadeira, mas tem muito do que era. Às vezes o autor começa a mexer no livro e altera o livro. Porque altera muito. O Dal Trevisão, eu cito porque é um grande escritor, eu posso citar. O Dal Trevisão, por exemplo, o Cemitério de Elefantes, a primeira vez que eu li, ele tinha 15 páginas. A última que eu vi, tinha 5 páginas só. Ele foi descarnado, descarnado. Mas é uma concepção da literatura que ele tem, que eu não adoto. Eu escrevo para mim mesmo e para estranhos. Se eu conseguir visualizar ou selecionar essas pessoas para quem eu estou escrevendo, eu estou fazendo uma coisa que... Aliás, quando eu estou escrevendo, eu não estou pensando em nada disso. Eu estou me cuidando de ritmo, metáforas, isso que eu estou preocupado. O jornalista Fernando Moraes confessa que, diante da incrível realidade brasileira, não tem necessidade de escrever ficção. Este sentimento talvez seja o responsável pelo crescimento de uma vertente literária que se dedica à biografia e à descrição histórica com traços jornalísticos. A vantagem desse gênero é trazer a informação precisa, sem o rigor acadêmico. Nessa linha, segue o livro JK, O Artista do Impossível, do jornalista Cláudio Boiunga, lançado pela editora Objetiva. O livro conta, é claro, a vida do ex-presidente, mas não se prende a isso. Na realidade, se constrói como um imenso e preciso painel da história brasileira ao longo do século XX. Em alguns momentos, a preocupação com o ambiente da época faz Boiunga esquecer o próprio biografado, um pecado que não chega a prejudicar o conjunto da obra. O importante é que o livro em si traz a lição de que é possível conciliar os sonhos de Don Quixote com o pragmatismo de um Napoleão. E Juscelino, confirma Cláudio Boiunga, foi exatamente isso. A fronteira precisa entre o sonho e a realidade, marca que o levou à construção de um país mais justo e até por isso, melhor. Já a história recente se mostra no livro Sarney, O Outro Lado da História, um conjunto de dez textos organizado pelo jornalista Oliveira Bastos e editado pela Nova Fronteira. Como o próprio nome já diz, o trabalho procura resgatar os ganhos e conquistas do governo José Sarney. No geral, os autores se prendem a questões econômicas. Também não demonstram imparcialidade, já que praticamente todos foram parte daquele período presidencial. No entanto, não está aí um pecado maior. O livro, na verdade, é base para se chegar à história real e mostrar que nos bastidores é que se formalizam os destinos de um país. O Artista do Impossível, de Cláudio Boiunga e Sarney, O Outro Lado da História, organizado por Oliveira Bastos, são dicas para quem tem a história como ponto de partida para a reflexão. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar entre autores e livros. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.